Dararara, it's the one and only Digo Double J O DJ Gugu é um cara sem limite It's the one and only Digo Double J O DJ Gugu que tá tocando, não entre em desespero Já que ela tá com fogo, chama o bombeiro Já que ela tá com fogo, chama o bombeiro Já que ela tá com fogo, chama o bombeiro Já que ela tá com fogo, chama o bombeiro Já que ela tá com fogo, chama o bombeiro Com fogo na frente, com fogo na frente, com fogo no Com fogo na frente, com fogo na frente, com fogo no 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 fogo Digo Gugu, chama o bombeiro Xambo bombeiro